Então, lembra que eu falei que eu ia treinar aquele pulo de granada? Então, eu menti. Eu não vou treinar aquele pulo de granada. Bom, eu não menti, né? Não é que eu não vou treinar, é que eu não tive tempo essa semana pra isso, né? De novo, eu estou gravando no domingo porque eu sou completamente incompetente e não consigo me manter no horário. Iêêê! Na verdade, essa semana foi foda. E como é que foi a semana de vocês? A minha semana foi uma merda. Eu vou avariar. Meu, que me ajuda a viver doido. Isso, grita, Lilith. Pelo menos os seus gritos vão me deixar um pouquinho mais feliz. Bom, a semana foi um inferno. De corrida pra lá e pra cá que nem um maluco. Parece que nada mais é sagrado nesse mundo. Pra quem não sabe, af tá em inglês, obrigatório. Eu quis dizer que pode um filho da puta ter paz. Não, aparentemente não. Mas eu vou usar o caminho normal aqui, estou um pouco de saco cheio de fazer táticas de speedrun. Ah, mas e aí? Como é que foi a semana de vocês, hein? Em, 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 em. Diga aí nos comentários. O comentário com mais joinhas vai ganhar absolutamente porra nenhuma. Vou fazer como sempre, né? Cara, sobre histórias, essa semana. Eu não tenho nenhuma nova, né? Eu tenho uma que eu já contei pra amigos, né? Que me deixou extremamente puto. Mas, eu acho, eu acho que eu não tô na voz certa pra isso. Na voz de contador de história. Então, eu só vou conversar com vocês. Peraí, tá gravando. Tá gravando. Olá, Sledge. Vem pro senhor. Nossa, minha mira tá daquele jeito. DJ. A Sledge Shot ganha muito, muito mais dano do que ela deveria. Prove o contrário. Você não pode. Ah, Sledge, na moralzinha, morre fazendo por favor. Please! Ah. Eu já falei que eu adoro o Borderlands. O Unpore, por exemplo. Enfim, tirando o meu sal à parte, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Cadê o Sledge? Ah, tá ali. O que eu ia falar mesmo? Desculpa, tá meio away, gente. Eu sei que o comentário hoje vai ser subpar, né? Obrigado, Sledge. Você morreu. E essa vai ser a arma que eu vou usar até o fim do jogo. Sledge Shotgun. Yeeey. Eu espero que você goste de saber o que é isso. O vault é real. O que você está pegando é a chave que abre. Uma parte disso, de qualquer forma. O que eu ia falar mesmo? Caralho, desculpa, gente. Eu estou muito away hoje. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. É, eu tive uma semana péssima hoje. Está sendo um dia muito bunda. Hoje, domingo, no caso. Está frio, eu estou gripado. Está tudo dando errado. Está tudo errado, porra. Mas é a vida, né? Às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas dão errado. Eu espero que minha voz esteja mais audível, né? Porque alguns AK, Helland, The Firewolf, vem enchendo o saco nos comentários, falando que minha voz está muito baixa e tem que aumentar. Estou zoando, Firewolf. Eu estou tentando reajustar aqui para a galerinha. Meu Deus do céu, Claptrap, cala a boca. Mano do céu. Por que ele fala? Por que que ele fala? Tá. Vamos lá. Weeeeee! Opa. Ah! Eu direjo, eu juro. Bruh. Ah, o Bunnyhead está aqui de novo? É você, meu lindo. Tudo bem contigo? Bom, tirando a minha semana tá ter sido uma bosta, terça-feira é meu aniversário, né? Eu vou fazer 60 anos de novo. Escutar esse estado? Espero que sim. Foi minha mandíbula. Foi minha mandíbula? E terça-feira. E terça-feira vai ser maneiro porque eu vou beber... Guaraná e comer carne barata porque... Espera aí. Se você não quer ouvir de... Não vou falar da situação no Brasil. Mas eu vou beber Guaraná e comer carne barata porque o Brasil é foda. Eu não gosto de ficar muito tempo sem falar nada. Então eu vou falar alguma coisa aleatória Só pra tirar o silêncio Ah, tem uma técnica De Quando você, ó, vou dar um tiro aqui E vou dropar a arma Como é que eu dropar a arma rápido Acho que é esse botão, é esse botão aqui que dropa a arma E quando você Opa, tô com uma Terceira slot já Quando você Dropa a arma E pega ela de volta Ela volta com o clipe cheio Então tem o Drop Reload Que você dropa a arma E pega ela de volta Tipo, eu atirei com ela E ela tá com o Bagulho cheio de novo, viu Deixa eu dropar, dropei Tô com Cheio de volta Se você fizer isso rápido o suficiente Se você dropar a arma E pegar ela rápido o suficiente Você não precisa ter a animação de Reload Entendeu? Mas eu só preciso ter essa arma no inventário Então, por exemplo Ó, eu atiro e dropo ela E pego ela rápido Mas eu não posso ter nenhuma outra arma Drop Não posso dropar essa daqui Tá Ó Se eu atirar Dropar e pegar ela rápido o suficiente Eu não preciso Recarregar, entendeu? Então, essa é uma tática Que o Speedrunner usa Pra Atirar infinitamente Não infinitamente, né? Porque ainda Gasta bala Tá vendo ali? Tá Se você fizer isso rápido É, você entendeu no ponto, né? Se você fizer isso rápido Você tem Tiros que dão dano pra cacete Rápido pra caralho Mas eu não vou Eu não sou tão suado assim Então Eu não vou fazer essa técnica Eu vou Atirar normalmente Porque eu não tô afim de quebrar meus dedos Eu não vou dar keybind Eu não vou arrumar keybind Do teclado todo Pra fazer essa bosta, não Tô com preguiça Ah Deixa eu ver aqui Entendeu? Então Olha Se vocês querem tirar alguma coisa Desse vídeo Né? Eu ensinei vocês Drop Reload Que é uma tática de Speedrun Pra Borderlands 1 Parabéns Uau Isso funciona no 2 E no 3 Viva Agora você sabe fazer Drop Reload Parabéns Se você tiver um mouse Com um botão Você pode Botar o Drop No botão Lateral do mouse E pra pegar A Interact do Na rodinha do mouse Então você Atira Com o mouse 1 Drop Com o botão do mouse E roda a rodinha do mouse Então você tem Toda essa ação No mouse No mouse 1 direto Então você Faz que nem um psicopata É claro que a vida útil Do seu mouse Vai pra casa do caralho E como o meu mouse Já tá uma bosta Né? O meu mouse E meu headset Tão uma bosta Falar a verdade Eu preciso trocar tudo Não ter dinheiro Enfim Partner Não E Então se você tiver Botãozinho na lateral Do mouse E os caralho Você pode fazer Esse Drop Reload Muito, muito rápido E nem vai aparecer Então vai aparecer Que você tem munição infinita O que é bem da hora Diga-se de passagem Olha só Esse é o primeiro episódio De Borderlands Que eu falo do jogo Caralho, gente Meu Deus do céu Eu tô tão orgulhoso De mim mesmo Vou pegar Só com esse zé buceto Aqui O famoso Joseph Pussy Zuum Filha da puta Ok Basicamente O Scooter Tá falando Que o cara Comeu a mãe dele Por isso Que ele não gosta Daquele cara Justo Mas acho que Eu vou matar Ah, eu peguei A missão do Skagzilla Melhor Eu vou matar Skagzilla Acho que fica bom Pro vídeo Eu não sei se eu vou conseguir Matar a Skagzilla Com o que eu tenho Provavelmente não Mas com certeza Eu vou morrer tentando Esse é o único jogo Que o Skagzilla aparece E ele é mencionado No 2 Mas nada dele No 3 É um Skag gigante Qual é Randy Por que você não botou Um Skagzilla No 3 Mano Wtf Qual é o teu problema Olha isso Que foda É literalmente Um modelo De Skagzilla Gigante Olha que bonito Oiti Que fofi Ele vai me dar uma surra Abre a boca Se eu tivesse com o drop Se eu tivesse com o drop reload Eu já estava morto Entendeu? Porque é bom Pronto Matei o Skagzilla Viva E Aqui não vence mais uma vez Fazendo absolutamente nada Opa Arma de De corrosivo Viva E uma pistola Peraí Peraí Pronto E bounce Bat E bounce Bat Não Eu preciso de uma Bouncing Bat Pra Pra matar o Destroyer Que é o último Bosta E Ranquino Vem se fazendo Absolutamente nada O jogo Esse é o nome do jogo Tá Por onde que eu saio mesmo? Já sei por onde que eu saio Nossa Eu lembro de Eu e o Owen Jogando Borderlands Pela primeira vez Borderlands 1 No caso E a gente Ficou meia hora Matando o Skagzilla Cara Nós éramos Pequenas crianças De verão Boas lembranças Deu e ele Matando o Skagzilla Falando em boas lembranças Eu acho que eu vou contar Uma história assim Porque tá frio E isso me lembrou Uma história Isso me lembrou A história De quando eu fui No mercado Tava um frio Do caralho Mas eu pensei Pô Vou no mercado Rapidão né Vou passar Cinco minutos Lá dentro Porque Ah Elefante Gun Grande Elefante Gun Ah Boas lembranças Boas lembranças Enfim Enfim E quando eu vou No mercado Eu não sei se é a mesma coisa Com vocês Mas quando eu vou No mercado É assim Eu entro Eu vou exatamente Onde eu preciso ir E eu vazo Eu não fico olhando Nossa O preço de tal coisa Tá mais barato Deixa eu procurar Onde tá Não Não Meu Deus Sexo de carro Sexo Sexo de carro É uma parada Até meio tática Tá ligado Meu carro vai explodir Eu bolo Uma estratégia Eu entro No No mercado Eu Tomo O lugar O mais O caminho Mais curto Possível Pelo mercado E saio Tá ligado Meu Deus do céu Aqui não é mesmo Confirmado Jesus Cristo Ok Ele explodiu Meu Deus Aqui não é cego Tá Só morre de choque Vai Tá em choque Tá em choque Tá em choque Enfim Chamou o Batman Chamou o Batman Desculpa E Só que nesse dia Tinha Uma fila Grande No Não sei porque Tinha uma fila Grande No Onde você compra É difícil falar E tentar não morrer Ao mesmo tempo Onde você compra Frios Eu fiquei com frio E eu lembrei De frios E eu falei Bom Eu vou Pegar Tipo Meus 100g De presunto E mortadela E vou vozar E eu Entrei Na fila E antes De eu Entrar Na fila Uma moça Dá licença Dá licença Dá licença Tô com pressa Tô com pressa Tô com pressa E eu falei E eu falei Caralho Mulher Deve Sei lá Deve Ir pra tirar O pai Da forca Sacou Aí eu deixei Ela passar E assim Assim que ela Passou Ela pôs o corpo Na minha frente Saca Eu falei Caralho Não Ela deve estar Com muita pressa Peraí Ela deve estar Muito fodida De apressada E eu fui respeitoso Porque eu não sou Um cuzão 100% do tempo Eu sou um cuzão Tipo 30% do tempo E quando chegou Na Na vez dela Tipo Eu já tava com frio Saca Tipo Eu tava começando A tremer um pouquinho Né E Quando chegou Na vez dela Eu achei que ela ia falar Olha me dá isso Me dá aquilo E tchau E eu achei que ela Ia pegar o que ela queria E vazar Entendeu Mas não Quando chegou Na vez dela Ela falou Me vê Ahn Ahn Você poderia Pegar aquele Salaminho Que tá ali No No negócio Ali atrás Eu olhei Pros Pros espelhos Na alma Dela E falei Bro Sério Minha filha Tá todo mundo Agasalhado aqui Eu tô de camisa Você atravessou Você cortou fila Falando que tava com pressa Pra pedir Pra ver o bagulho Não Beleza Não Ela só tá curiosa Eu tentei ainda Ser positivo Ela pegou Salaminho O cara cortou Um pedaço Não Ele pegou Tirou Do gancho Desembrulhou Depois que ele Desembrulhou Ele colocou Lá Na máquina Ajustou A máquina Né Cortou O bagulho Depois que ele Cortou O bagulho Ele botou De volta No No embrulho Botou De volta No gancho E deu pra ele Experimentar Né Ela experimentou Não gostei não Você pode pegar O O Presuntinho Ali Defumado Eu quero experimentar Também Enfim Moral da história Nenhuma boa ação Vem sem punição E Ainda por cima Quando eu cheguei No caixa Né Depois dessa Vagabunda Aí Com todo respeito É claro Quando eu cheguei No caixa Eu tava com Tremendo Né Encolhido A mulher do caixa Ela tava De cachecol Luva Não era na época De pandemia Isso daí Ela não tava De máscara Né Ela estava De cachecol Luva Toca Toca Luva Toca Né Ela olhou pra mim Tremendo Encolhido Ela parou De passar Os preços E ela falou Moço Você não tá Com frio Não Então Então Deu vontade de falar Não Tô Curtindo o batidão Só Vou pra praia Depois daqui Vou mergulhar Com a sua mãe A cachalote Aquela cadela Aquela baleia gigante Caralho Mas não Eu fui legal Falei Tô Tô Só um pouco Dá pra passar Minhas coisas aí Na moral Eu fui educado Aquele dia Mas Na minha cabeça Uh Na minha cabeça Eu falei coisas horríveis Mas Essa Essa é a Essa é a Boação Gente Não Não Dê fila Pra velhas Não Mentira Essa não é a lição Calma gente A lição de hoje É Se você vai fazer Uma boa ação Esteja Preparado Para as consequências Dela Porque as vezes Uma boa ação Seja para uma pessoa Que não esteja Necessariamente Precisando Dessa boa ação As vezes Né Ela tomou Aquela oportunidade As vezes ela tava com pressa E ela tomou Aquela oportunidade De que eu fui um otário Quer dizer Uma boa pessoa E se aproveitou Da situação Entendeu Ela viu Ah eu ganhei Tempo aqui Porque um otário Quer dizer Uma pessoa gentil Me deu um lugar Na fila Então eu vou Né Vou provar Ali um Um filezinho Vou provar Ali um Um presuntinho Né Pra ver se eu quero Comprar Mas tenha isso Em mente Gente Sempre que vocês Forem fazer Uma boa ação E aí amigão Tá perdido Porra Você poderia Me acertar Pelo menos Aê Obrigado Cara Que isso Tava até Estranhando Amigo Eu hein Moral Moral da história Eu não odeio Velha Tá Eu só não gosto De gente Filha da puta Só isso Eu também não acho Que ela foi 100% Filha da puta Eu acho que ela só foi Tipo uns Eu acho Que o pensamento Dela foi o seguinte Ah Eu ganhei uns 30 segundos Aqui que esse rapaz Me deu Então eu vou Experimentar Aquela coisa Que eu sempre quis E eu não tinha tempo Eu acho que foi isso Que ela quis fazer Entendeu Agora parando Pra pensar Que de maneira Mais sobra E não Alimentado Por raiva É claro Que a história Tem mais nuances Mas eu não tô Com cabeça Pra contar Ela completamente Em toda sua glória Isso vai ficar Pra outro dia E eu me senti Um mágico agora Lembra aquele carro Que eu deixei aqui No começo Do gameplay Ahá Então é Basicamente isso Bom Basicamente o vídeo Vai ficando por aqui Nossa Caralho Quanto tempo de vídeo Vocês Vocês me aguentaram Falar por tanto tempo Assim que eu escrevo Ah é Eu matei Skegzilla Também nesse vídeo Putz A vida Bom Espero que vocês Tenham gostado Dessa porcaria Domingo-feira Tem mais Vejo vocês lá E É É É isso aí Semanas melhores Viram Gente Desculpa Tá na moda Economia de energia Foi mal Falou Tchau Tchau Obrigado.